O ministro do esporte Aldo Rebelo concedeu em São Paulo uma entrevista coletiva onde falou dos benefícios do programa Bolsa Atleta. Veja como foi. Bom dia, senhoras e senhores. Presidente Luiz Eduardo Dutra Rodrigues, presidente do Esporte Clube Pinheiros, o meu agradecimento por nos acolher aqui na sua casa, tão profundamente ligada ao esporte e ao esporte olímpico em São Paulo e no Brasil. O empresário Ricardo Leiser, nosso secretário nacional do Esporte de Alto Rendimento, o empresário José Mansu, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros, senhores diretores do Esporte Clube Pinheiros, querida Terezinha Guilhermina, que veio hoje de Maringá, aqui, para presenciar o lançamento do novo programa da lista de atletas contemplados com o programa Bolsa Atleta do Governo. Muito obrigado, Terezinha. Muito obrigado, Tiago Camilo. Parabéns, mais uma vez. empresário Felipe, empresário Felipe, muito obrigado também pela sua presença. Empresário Michele, muito obrigado. Tem eliminatórias para as Olimpíadas de Londres em breve. senhoras e senhores, o Ministério do Esporte concluiu o trabalho de seleção para o programa Bolsa Atleta. como as senhoras e senhores sabem, é o maior programa do mundo de apoio individual a atletas. O nosso programa conheceu, esse ano, uma evolução importante. nós temos agora 4.243 atletas beneficiados e beneficiadas, de 53 modalidades. O crescimento é de 33,3%, ou seja, no ano passado nós tínhamos 3.182 atletas, aumentamos em mais de mil o número de atletas contemplados para o presente programa. Temos todos os estados, não menos o estado do Acre, mas 25 estados e o Distrito Federal. E contamos com o orçamento inicial que o Ministério vai procurar ampliar, há um compromisso da presidente Dilma nesse sentido, um orçamento de 60 milhões de reais. O número de mulheres bolsistas também cresceu substancialmente, agora são 1.744 mulheres agraciadas, um crescimento de 30%, quase, foram 1.349 no ano passado. Nós já garantimos 161 vagas nos Jogos Olímpicos e nesse grupo 30 atletas são bolsistas. A classificação mais recente é de uma jovem canoísta, Ana Vieira Vargas, ainda com 15 anos de idade, classificada para as Olimpíadas de Londres. bolsista na categoria nacional, conquistou a vaga lá em Foz do Iguaçu. A Ana é de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso. Nós distribuímos essas medalhas em diversas categorias, tem uma categoria que é Olímpica e Paralímpica, tem uma categoria que são os atletas de competições internacionais, tem uma categoria nacional, tem a estudantil, tem a de base. Nós também evoluímos no campo das modalidades paralímpicas, com o apoio do Bolsa Atleta, foi possível elevar o nível técnico e nós já temos agora 1.184 atletas nas modalidades paralímpicas. No Parapan, nós tivemos 79% das medalhas conquistadas, ou seja, dos pódios dos atletas brasileiros e das atletas, foram de bolsistas, ou seja, praticamente 80%. 37%, 79% dos pódios foram conquistados por bolsistas. Tem uma estatística aqui que precisa conferir. 79% nos parolímpicos e 37% nos pan-americanos. No Parapan, 79% e no pan-americano, 37%. Bem, nós pretendemos também ampliar essa Bolsa Atleta para a Bolsa Pódio, ou seja, atletas que chegaram no nível com acesso, inclusive a patrocínio, que nós queremos também que possam ser beneficiados pela Bolsa Atleta. Porque à medida que avança o nível da competição da qual participa o atleta, muitas vezes os custos também são maiores para a sua participação. E nós, com o apoio da Presidente Dilma, vamos incluir o Bolsa Técnico, porque nós comprovamos que não basta dar a assistência à atleta e ao atleta. Se ele se ressente do apoio, não só do técnico da modalidade, mas também do apoio da fisioterapia, do apoio do nutricionista, do apoio psicológico, de uma equipe multidisciplinar que, no nível mais exigente de competição, pode fazer a diferença. Nós já registramos casos, eu vi, de atletas que não podem contar com a assistência de um técnico permanentemente, que às vezes conta com o apoio técnico durante um período do ano, mas durante as competições não pode contar. E quando vai participar das competições, não pode pagar a passagem do técnico, não pode pagar a hospedagem do técnico. E muitas vezes vem aquele técnico que lhe prestou assistência, antes da competição, prestando assistência ao competidor na hora da competição. Então, nós precisamos ampliar o espectro do programa. Atletas que chegaram a disputar e a conquistar medalhas olímpicas, que não tinham assistência psicológica, que a mãe era sua própria nutricionista, claro que ninguém pode ter uma nutricionista melhor do que a própria mãe, mas, para determinado nível de exigência, é preciso que se agrede conhecimento científico, técnico e próprio para esse nível de atividade. Então, a criação do Bolsa Técnico é para complementar aquilo que já constitui uma grande iniciativa, que é a Bolsa para a atleta e para o atleta. Então, dito isso, me imponho aí à disposição das senhoras e dos senhores para qualquer esclarecimento, juntamente aqui com o nosso secretário, Ricardo Leis. Só o presidente Tocupinheiros também, nós vamos dar uma palavrinha, nosso anfitrião, Eduardo Dutra Rodrigues, e depois o secretário nacional de atendimento, Ricardo Leis, e depois a gente abre para as perguntas. Queria cumprimentar o excelentíssimo senhor, doutor Aldo Rebelo, ministro do esporte, cumprimentar o excelentíssimo senhor, Ricardo Leis, secretário nacional de esporte de alto rendimento, cumprimentar a atleta velocista, Terezinha Guilhermina, recordista mundial, que está indo para a sua terceira para a Olimpíada, o atleta da natação, Michele Neinhart, em busca também da sua segunda Olimpíada, atleta Tiago Camilo, judoca, pinheirense, medalhista nas Olimpíadas de Sidney e Pequim, o atleta Filipe Vu, promessa do tiro esportivo para os Jogos Rio 2016, nosso presidente do conselho aqui presente, doutor Mansur, presidente do conselho deliberativo, seretíssimo senhor presidente do esporte, ex-presidente do esporte Clube Pinheiros, nosso vice-presidente Arnaldo Ferraz, os diretores aqui presentes, a imprensa, convidados, ministro, eu queria dizer ao senhor que é uma honra para o esporte Clube Pinheiros, recebê-lo nessa manhã, para esse importante anúncio do Ministério do Esporte. A Bolsa Atleta é um programa fundamental para o fomento do esporte no país, e essa nova lista contemplará diferentes modalidades esportivas que pertencem ao programa do calendário olímpico e paralímpico. Entre os contemplados está o nosso, acabei de citar, o nosso judoca Thiago Camilo, que há poucos dias confirmou a sua classificação nos Jogos Olímpicos de Londres, e onde tentará a sua terceira medalha olímpica. O esporte Clube Pinheiros orgulha-se de ser um dos maiores clubes poliesportivos da América Latina e, sem dúvida, um dos maiores formadores de atletas do país. Só para registro, nos Jogos Pan-Americanos, demonstramos mais uma vez a nossa força com a participação de 60 atletas e 12 treinadores, um recorde na história dessa instituição centenária. Foram 25 medalhas pinheirenses na competição, sendo 12 delas de ouro. Vale lembrar também que, através da importantíssima lei federal de incentivo ao esporte, desenvolvemos projetos de formação e alto rendimento para mais de 900 atletas em 15 modalidades olímpicas. Essa lei é um incentivo importantíssimo para aqueles que formam atletas e o Clube Pinheiros tem se valido dessa ferramenta e que tem sido um grande avanço para o esporte nacional. Para isso, parabéns ao Ministério do Esporte por mais essa importante iniciativa e reforçamos o desejo de continuar trabalhando ao lado do governo federal para que o Brasil avance a cada ano no cenário esportivo mundial. Muito obrigado, ministro. Secretário Nacional de Alto Rendimento, vamos dar uma palavra antes de abrirmos as perguntas para a imprensa. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia, presidente e demais dirigentes do Esporte Clube Pinheiros. Obrigado por nos receberem aqui nessa casa tão importante do esporte brasileiro. Obrigado aos nossos atletas que atenderam o nosso convite para o Ministério do Esporte e principalmente para o programa Bolsa Atleta. É fundamental essa proximidade com os nossos atletas para que a gente possa ter o programa sempre bem gerido e atendendo as suas necessidades. Então, obrigado por comparecerem, por estar próximos a nós. E eu queria só fazer um balanço das alterações que nós fizemos aqui no programa Bolsa Atleta, que eu acho que abrem uma segunda etapa na vida desse programa, que hoje é o programa mais importante no cenário mundial em termos de apoio direto ao atleta. nós temos um critério absolutamente técnico, é o resultado esportivo que permite ao atleta receber o Bolsa e não há intermediários. O recurso vai diretamente do Ministério do Esporte ao atleta que tem a responsabilidade de fazer o uso mais adequado desse recurso, o uso que ele jogar no momento mais importante, desde pagar a sua própria sobrevivência, ou um treinamento, um equipamento, uma flexibilidade que o próprio atleta tem. E nós fizemos um balanço em 2010 deste programa e resolvemos fazer alguns aperfeiçoamentos que acabaram sendo consolidados numa lei na 12395, ano passado, e essa é a primeira vez que nós conseguimos fazer, então, uma seleção com esses aprimoramentos. basicamente, o Ministério do Esporte criou algumas categorias novas, como a Bolsa de Base, então, hoje o atleta de Base, que porventura sua modalidade não está inscrita nos jogos escolares ou nos jogos universitários, passa a contar com essa Bolsa e isso nos permitiu praticamente dobrar a quantidade de atletas de Base que são apoiados, então, a nossa aposta no futuro, a nossa aposta na formação desses atletas, ela ganha outra dimensão, no outro esteremo, conseguimos, com a criação do programa Atleta Pódio, criar uma situação para que a gente possa ter um apoio mais adequado ao atleta, realmente, que tenha condição de trazer uma medalha olímpica e, na sequência, nós vamos estar abrindo essa inscrição antes dos Jogos de Londres para o atleta pódio, porque ele não é só uma categoria do Bolsa, ele vai trazer essa inovação da Bolsa Técnica que o ministro anunciou, então, ele tem uma Bolsa Atleta e tem a Bolsa para a sua equipe técnica, também, uma outra inovação importante, que nós tiramos a restrição ao patrocínio, o programa Bolsa Atleta nasceu com essa ideia inicial de que quem já tinha um patrocínio não precisaria do Bolsa e nós vimos que a realidade não era bem essa, porque o patrocínio muitas vezes ele dura um período pequeno de tempo, ele às vezes está localizado apenas naquele ano que você tem uma competição importante como os Jogos Olímpicos e logo na sequência o patrocínio some, ou muitas vezes a gente precisa fazer um somatório entre o Bolsa, patrocínio e outros apoios para que o atleta tenha a condição de treino ideal, possa competir no cenário internacional com o que há de melhor à sua disposição e vimos que fomos bem sucedidos nessa ideia porque muitos grandes nomes do esporte brasileiro que não estavam contemplados pelo Bolsa Atleta passaram a estar contemplados esse ano então nós somamos um pouco mais nesse apoio e por fim nós também tornamos os critérios técnicos de elegibilidade para o Bolsa Atleta mais rígidos então hoje conseguir um Bolsa Atleta ele é realmente o resultado é o reconhecimento de um resultado esportivo de valor nós estamos apertando cada vez mais e o interessante é que quanto mais nós exigimos tecnicamente mais o programa cresce mais atletas são contemplados então nós podemos dizer hoje que o programa Bolsa Atleta ele atende mais atletas e esses atletas tem um índice técnico cada vez melhor então nós somos no melhor dos mundos porque estamos conseguindo ampliar a qualidade e ampliar a quantidade então esse é um breve balanço aqui das alterações neste último ano de Bolsa Atleta e acreditamos que vamos poder então dar a nossa contribuição para o resultado brasileiro agora em Londres e principalmente no Rio 2016 com um time mais forte mais preparado e com todo o suporte do governo federal Bom, a gente já pode começar as perguntas só que os atletas que estão aqui na mesa estão também abertos às perguntas de vocês dos jornalistas não sei se algum atleta quer falar antes alguma coisa se algum de vocês quiser fazer alguma declaração antes senão a gente já vai para as perguntas dos jornalistas sintam-se à vontade se vocês quiserem falar alguma coisa senão a gente já já começa as perguntas e nós temos então esses dois microfones né laterais eu repito e se houver necessidade esse microfone que está comigo também pode estar ao dispor de vocês para a realização das perguntas bom dia sou o Fábio Aleixo repórter do jornal Lance gostaria de fazer duas perguntas relativas a essas mudanças no programa do Bolsa Atleta a primeira é se existe um limite de patrocínios por exemplo um atleta que tenha mais de três patrocínios não pode só ter o benefício e outra pergunta que eu queria fazer é respeito ao controle por exemplo de atletas que tenham sido flagrados no doping que no ano passado houve esse probleminha teve acho que a Clemilda Fernandes e o atleta da marcha atlética queria saber como se teve alguma mudança para esses atletas não receberem e depois ter que devolver o dinheiro olha nós não temos nenhuma limitação a quantidade de patrocínios o ministério tinha uma fiscalização sobre isso quando havia a restrição nós vimos que não fazia sentido você fazer um grande esforço burocrático de fiscalização em torno desse assunto porque às vezes o patrocínio é um uniforme que a pessoa ganha às vezes é um apoio para uma viagem às vezes é um equipamento que é doado então o Bolsa ele se define como um programa em que o resultado esportivo é quem torna o atleta elegível então nós retiramos qualquer outra discussão e estamos focados só no resultado então quem tiver resultado tem direito a Bolsa Atleta isso é é claro e a nossa experiência tem dito que isso torna as coisas mais transparentes e mais fácil de administrar quanto ao doping o programa ele tem uma exigência de que o atleta precisa estar treinando precisa estar em atividade para ter o bolso no momento que ele é flagrado no doping necessariamente ele é suspenso e para de competir então na verdade ele deixa de ser elegível ao bolso para o momento que ele para de ter esse treinamento para de competir é aqui onde você tem o controle sobre o doping então não é uma questão específica do doping até porque você tem depois um longo processo para discutir se o doping ele realmente existiu ou não prova contra prova mas como ele é suspenso temporariamente ele passa a não ter mais o direito se depois isso for solucionado o ministério pode depois pagar a bolsa para ele mas o nosso controle é sobre o treinamento em si ministro aqui do lado direito de vocês Leandro da Rádio CBN ministro o ex-ministro Orlando Silva quando anunciou essas mudanças no bolsa atleta há uns dois anos ele disse que iria que o governo iria gastar em torno de 900 milhões de dólares na formação na preparação dos atletas para 2016 e pelo que ele passou por mês por ano o que se gastaria com o bolsa atleta daria mais ou menos metade desses 900 milhões e vocês disseram aqui que o bolsa atleta do Brasil é o maior do mundo enfim mas na prática o bolsa atleta já existe há algum tempo o Brasil por exemplo em Pequim ficou em 23º lugar e muitos críticos da política pública no Brasil para o esporte dizem que elas restringem muito a bolsa atleta e até esse número de que metade desse investimento até 2016 é a bolsa atleta queria perguntar se esse é o foco mesmo do ministério até 2016 e qual é a eficiência mesmo do bolsa atleta focando apenas o bolsa atleta que me parece que é talvez seja o principal programa do governo para a preparação de atletas para a Olimpíadas o bolsa atleta é um programa que tem como objetivo apoiar individualmente o atleta mas não é o principal custo nem o principal investimento nem o principal gasto do governo com o esporte e nem com o esporte de alto rendimento nos últimos 10 anos desde a criação do ministério do esporte leis foram aprovadas tornando obrigatório repasse de recursos para as diversas estruturas do esporte de alto rendimento ou via a lei Agnelo Piva ou via a lei do incentivo por exemplo aqui no Pinheiros no ano passado a captação foi de 10 milhões só no ano passado o Minas Tênis Clube e outros clubes também fazem esse movimento de captação nós temos um sistema no esporte de alto rendimento que tem um certo grau de dispersão porque você dispõe de uma estrutura que inclui por exemplo os clubes que são entes privados as confederações das mais diversas modalidades são dezenas de confederações que exercem por força da organização olímpica internacional o monopólio na promoção das competições e na representação desse esporte nós temos a estrutura pública também distribuída por equipamentos do governo federal forças armadas universidades federais nós realizamos no ano passado os jogos mundiais militares no ano passado e basicamente todo o treinamento dos participantes brasileiros ficou sob responsabilidade das três forças o exército marinha principalmente abriram inclusive formas de contratação algumas dessas atletas na área do futebol feminino ainda permanecem dentro da marinha por exemplo que tem um convênio com o Vasco da Gama e que foram mantidas na marinha foram contratadas como sargento sargentas suboficiais então os recursos do governo são muito maiores do que o que às vezes aparenta e às vezes o próprio comitê olímpico ou as confederações procuram dizer que esses recursos da lei de incentivo são recursos privados quando não são são recursos públicos que iriam para o orçamento da união via a arrecadação de impostos e de tributos e que são repassados para a atividade esportiva uma parcela para clubes e outra para atividades lideradas pelas federações pelas confederações e assim por diante há uma disposição de fazer do bolsa atleta e do bolsa técnico um instrumento importante para um programa que tem um foco que é 2016 não é um programa de esporte para o país não é um programa para o alto rendimento é um programa que tem como foco as olimpíadas de 2016 o ministério está montando pelo secretário Ricardo Leisa todo o detalhe modalidade por modalidade com o ministério da defesa com a participação do comitê olímpico brasileiro esse programa porque ele exige que as informações sejam catalogadas além de modalidade por modalidade atleta por atleta com rendimento e com potencialidade para 2016 selecionados os atletas tem os centros de treinamento que podem ser um clube como Pinheiros pode ser um centro das forças armadas pode ser uma universidade por exemplo pública ou privada então isso também vai exigir um recurso a mais que o governo federal tem disposição para incorporar ao ministério do esporte terminamos aqui aqui ministro meu nome é Danilo sou do portal terra queria saber dos atletas de todos eles o que exatamente eles pretendem usar ou se já são bolsistas como lidam com esse valor se usam para pagar contas mesmo ou no treinamento como que eles lidam com isso bom dia bom dia a bolsa atleta para mim enquanto atleta para olímpica fez de mim a transição de atleta de um esporte amador para um atleta profissional e para o próprio movimento também foi assim a gente teria tinha competições que não dava para ir não tinha possibilidade de suplementação não tinha possibilidade de pagar o guia a gente tinha que trabalhar com guia com atleta que estivesse correndo na pista a gente pedia ajuda para poder essa pessoa auxiliar a gente em alguns momentos então me fez da atleta que só corria para a atleta que hoje é recordista mundial e foi o primeiro passo sem dúvida na minha carreira e acredito que é não menos precisando nenhum patrocínio mas como o próprio ministro disse os contratos já são bem mais limitados e a bolsa atleta propõe-se a um ciclo que permite a gente se preparar para uma olimpíada para uma parolimpíada em quatro anos isso para mim é inédito e muito especial como a Kerizinha falou acho que do mesmo jeito que ela faz um esporte que é paralímpico e eu tenho um estilo esportivo que é muito pouco visado e não tenho nenhum patrocínio então a bolsa atleta foi fundamental para eu chegar num nível melhor como eu estou hoje para comprar equipamento que é fundamental para a gente que não tem muito apoio de fora o governo bom dia olá já fazem dois anos que eu recebo o bolsa atleta do governo eu acho que é um programa que com certeza vai mudar já está mudando a história do país principalmente pelo incentivo realmente em dinheiro porque muitos atletas não tem as condições necessárias que um atleta necessita suplementação custa bastante caro material de treino material de competição o maior que a gente usa para competir ele tem duração de no máximo dois campeonatos então por um ano inteiro que a gente tem três competições nacionais e as outras internacionais o custo fica bastante elevado ainda tem realmente o custo de viver em São Paulo que é uma cidade que tem tudo acessivelmente só que o custo disso com certeza é elevado então a minha necessidade para vir ao treino poder colocar combustível no meu carro poder usar o material que eu preciso treinar que é importado que infelizmente não temos tão bons aqui no Brasil ainda mas com certeza vai ter e eu acredito que é um passo muito grande que o governo está dando com relação a uma grande mudança que está para surgir com relação aos resultados do Brasil a gente tem evoluído cada vez mais como país como nação na parte esportiva e com certeza em 2016 acredito que todos os recordes de medalhas virão teremos todas as modalidades presentes e eu acho que é um passo muito importante e nós atletas de alto rendimento servir como exemplos para as crianças é uma satisfação muito grande então esse incentivo do governo do Esporte Clube Pinheiros eu represento também a Marinha do Brasil como o ministro citou as meninas do futebol essa somatória de contribuições faz com certeza o atleta buscar melhor para si as melhores condições e com certeza os melhores resultados virão obrigada bom eu não vou nem entrar no mérito do que o atleta gasta eu entrei na seleção em 98 então eu vou fazer um balanço da minha carreira em 98 dependia do apoio dos meus pais então isso veio evoluindo com o apoio dos clubes o apoio das confederações e agora com o apoio federal então eu acredito que o atleta de alto rendimento ele lida com o melhor então quando você tem como objetivo uma medalha olímpica uma medalha em campeonato mundial tudo tudo que é de melhor você coloca na sua vida desde material alimentação tudo e eu acredito que todo o apoio que integra o atleta faz com que ele tenha uma melhor performance e um melhor apoio então eu acredito que o campeão ele não é só campeão porque ele é talentoso ele é campeão porque ele tem talento físico talento técnico talento mental e uma equipe por trás e assim funciona também com todos esses apoios então é dessa maneira que eu vejo só para dizer também que o a bolsa tem um significado imaterial muito importante não é apenas ajuda em dinheiro que a sociedade porque não é o governo é o Estado brasileiro representando a sociedade é um gesto de reconhecimento da sociedade ao esforço à disciplina à persistência à superação a um estilo de vida e ao compromisso que também são referências não apenas para a juventude para as crianças mas para a sociedade como um todo eu acho que essa bolsa vem também carregada dessa simbologia ou seja ela expressa o compromisso da sociedade brasileira com o esporte e com aqueles que representam o esporte no país que são as atletas e os atletas e acho que essa expressão e essa simbologia tem também que ser destacados gente a gente está quase encerrando que o ministro tem um compromisso a Terezinha tem que pegar um voo para Maringá então vamos para a última pergunta Eduardo Rata da Folha de São Paulo eu queria saber o seguinte tem alguns atletas não é o caso de ninguém que está nessa mesa mas que a gente calcula que tem patrocínios que giram em torno de 50 mil por mês atletas olímpicos foi pensado em algum tipo de teto para 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 o atleta que já tem patrocínio para ele receber também ter condições de ganhar o bolso atleta algum algum limitador então como eu falei antes nós não colocamos nenhum tipo de limite nós estamos nos atendo apenas ao resultado esportivo e eu não vou citar o nome mas eu tenho um exemplo muito claro de um atleta brasileiro que chegou a Pequim com um patrocínio dessa ordem tinha uma grande chance de medalha infelizmente ele teve teve um azar aí na na final e acabou não conquistando a medalha e o que aconteceu dois meses depois ele perdeu esse patrocínio e ficou numa situação muito complicada então o bolso ele muitas vezes não é o valor mais significativo mas ele é um valor constante que o atleta pode contar com ele mesmo quando você tem algum problema você tem alguma contusão você tem não conseguiu o resultado que você queria na hora mas você mantém o patrocínio não o patrocínio ele varia ele muitas vezes ele cresce em ano olímpico e logo na sequência ao final da olimpíada os patrocinadores se retiram e você fica sem o apoio às vezes na hora mais importante porque depois dos jogos você começa a preparação para o próximo resultado então é um momento crítico e é um momento que os patrocinadores não estão tão atentos por isso que a gente não tem colocado nenhum tipo de limitação porque a gente sabe que hoje ainda esses patrocínios não tem uma duração e uma constância como seria desejada mais uma pergunta que eu gostaria de saber é que se fala do atleta pódio que ele está sendo regulamentado e aqui diz que que ocupa as 20 primeiras posições do ranking mundial um atleta que se enquadre na categoria olímpica e paralímpica esse valor vai ser cumulativo ou ele vai mudar de categoria? não, aí ele vai mudar de categoria aí ele fica só com o pódio ok ninguém vai perguntar sobre o resultado do palmeiro bom a gente a mais alguma pergunta a gente agradece então lembrando que agradecendo a todas as pessoas que estiveram aqui que estão na mesa duas e meia da tarde só lembrando a imprensa quiser participar a gente vai ter uma tweet câmara sobre o Bolsa Atleta no endereço do Ministério do Esporte arroba mini esporte onde o Marco Aurélio Klein diretor de alto rendimento vai responder a todas as dúvidas dos atletas e também quem tiver dúvida a respeito dessa nova lista desse programa não sei se o ministro quer falar se o presidente do clube quer fazer alguma despedida mas eu acho que aqui encerrou em termos de imprensa você acompanhou uma entrevista coletiva em São Paulo com o ministro do esporte Aldo Rebelo que falou sobre os benefícios do programa Bolsa Atleta o ministro Aldo Rebelo anunciou os números do programa hoje são 4.243 atletas beneficiados em 53 modalidades em praticamente todo o Brasil com exceção do estado do Acre os atletas são beneficiados nas categorias Olímpica e Parolímpica Nacional e Internacional Estudantil e de Base reforçou ainda os benefícios do Bolsa Pódio e também do Bolsa Técnico continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal